A câmera da empresa de tecnologia que fica no Jardim Brasil, em Goiânia, flagrou a mulher que depois de estacionar a moto, vem com uma sacola nas mãos, deixa embaixo da marquise e vai embora. Depois de um tempo, um homem de bicicleta e com crianças percebe que são cachorrinhos abandonados quando ele passa pela calçada. Como era noite, o Jonatas, que trabalha na empresa e o patrão dele, receberam um pedido de ajuda para tentar identificar a pessoa que cometeu o crime. Pedindo se a gente poderia compartilhar as imagens das nossas câmeras de segurança da loja, porque tinham abandonado uma sacolinha com cachorrinhos filhotes aqui na porta. Foi aí que a gente entrou com as nossas imagens e aí foi o que aconteceu, os vídeos rodaram. As pessoas aqui da empresa e também alguns vizinhos não chegaram a contar quantos cachorrinhos foram abandonados na sacola, mas disseram que todos eram bem novinhos. A sorte foi que o senhor, que passou por aqui de bicicleta e viu os bichinhos, voltou logo em seguida e levou todos para casa. Nas imagens é possível ver eles sendo resgatados pela família, mas ainda não foi possível um final feliz. Existe uma campanha nas redes sociais para tentar identificar a mulher responsável pelo abandono. A polícia está no caso. Vendo monitoramento de câmeras, mas até o momento, como era noite, não foi possível ainda identificar a placa da moto. Mas espera agora que com essa entrevista, quem vê essas imagens, se puder nos auxiliar, pode denunciar ou indicar essa pessoa através do telefone 197 da Polícia Civil e nesse caso não será identificado. Será apenas passada a informação para a gente, para a gente poder ver se individualiza essa pessoa. O delegado reforça qual a punição para quem abandona, maltrata animais. Penas de reclusão de 1 a 5 anos. Pode ser afiançado e pode também ser solto na audiência de custódia, mas já é uma pena de prisão, um processo mais agravado. E a pessoa, quer dizer, não vai ter mais os seus bons antecedentes criminais nesse caso, se for condenado. Jonatas espera que a mulher seja identificada, responda pelo que cometeu e que o caso sirva de exemplo para frear essa prática comum e cruel. Muitas vezes as pessoas abandonam os bichinhos e aí fica a Deus dará na chuva, no sol, sem comida, sem água. Aqui a gente teve a sorte de ser uma empresa de soluções tecnologias com câmeras e ter toda essa repercussão, os cachorros serem adotados. Mas independente de aqui ser ou não uma empresa que adotava os cachorros ou que cuidaria, é errado porque a pessoa só deixou aqui os cachorrinhos, não bateu, não procurou. E isso acontece cada vez mais aqui em Goiânia, em grandes metrópoles, por exemplo. É muito comum a gente ver cachorros de rua abandonados e isso vem se tornando cada vez mais comum e vem se tornando algo que as pessoas banalizaram um pouco. Então tem sido normal e que não pode acontecer.